Diablo 4 logo, logo chega e nesse último final de semana nós tivemos a beta fechada do game. Agora, no próximo dia 24, a gente vai ter o beta aberto e uma quantidade muito maior de jogadores vão poder experimentar o quão incrível e viciante, né? Tem que falar, esse jogo tá. Nesse vídeo eu vou mostrar como mudar a aparência do seu personagem no jogo, mantendo os mesmos atributos e também um detalhe que eu só vi aqui em Diablo 4 e que certamente você vai ficar muito feliz assim como eu fiquei porque eu não sabia disso. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e como sempre é muito bom te receber. Eu espero que esses conteúdos, eles possam de alguma forma levar alegria pra você acima de tudo e que você continue com a gente. Se for a sua primeira vez aqui, sinta-se em casa e fique à vontade. Muito bom tê-lo aqui com a gente hoje, tá? Nesse vídeo, como eu comentei com vocês, eu vou explicar como funciona o Transmog em Diablo 4 mediante o que eu aprendi junto da galera que me ensinou nas lives. E eu falo que me ensinou porque é verdade, mano. Eu sou muito leigo no assunto, mas a galera que acompanha é fera demais e me mostrou esse lance que eu curti de montão. Pra quem não tá ligado, o Transmog é nada mais nada menos que você poder trocar a aparência dos seus itens, do seu traje, das suas armas, mantendo os atributos. Mas aqui em Diablo 4, eles foram além e eu fiquei de cara, mano. Bora pro vídeo! Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês, na prática, como é que funciona isso aí. Eu achei incrível. Então quando você estiver jogando a versão, eu não sei se na versão final isso vai mudar, mas presumo que não, tá? Mas já adianto que na próxima beta-beta, quando você jogar, você vai conseguir fazer isso, ó. Primeira coisa que você precisa saber, né, é o local. Onde que você faz o Transmog? Onde que você muda a aparência do personagem? E é aqui, ó. Eu vou mostrar no mapa pra vocês. Pode ter em outros lugares, tá? Mas eu tô fazendo aqui, ó. Em Kiovashad. Obviamente você vai ter em quase todas as cidades essa função. Ou não, não sei. Vamos ver na versão final, né? Mas, ó, eu vou vir pra cá. Vou fazer a viagem rápida. Vamos lá. Cara, eu achei animal. E eu só fui descobrir isso no último dia, né, da beta fechada. Porque durante a live o pessoal incrível me ensinou. Então vamos lá. Ó, acabei de chegar aqui. É nesse lugar, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Guarda-roupas. Olha aí. Guarda-roupas. É aqui que você vai trocar. Não só a aparência das suas peças de armadura. Como também das armas e a aparência do seu boneco também. Do personagem em si, se você quiser. Ó, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu ia fazer um vídeo todo cortado. Falei, não. Eu vou fazer passo a passo, mostrando mesmo. Que eu acho que fica melhor, né? Então, ó, estamos aqui. Tá vendo aí? Guarda-roupas. É exatamente nesse lugar, pessoal. Assim que eu entrar, olha aí. Esse é o meu personagem. É dessa maneira que ele tá. Olha que bonitão. Dá pra ver ele mais de perto, ó. Nossa, tá muito lindo, cara. Isso aqui tá muito lindo, tá muito lindo. E eu vou tirar a minha câmera pra que vocês possam ver o menu que está aqui do lado. Que a gente vai utilizar ele bastante, tá? Então, ó. Aqui tá o meu personagem. E aqui eu tenho as opções. Tá vendo ali? Armadura. Eu tenho a opção de trocar a aparência de cada um desses itens. Então, digamos que eu queira trocar a aparência do meu elmo. Então, eu vou clicar aqui. Vou dar um zoom aqui. Ó. Eu posso trocar a aparência do meu elmo pra qualquer um que eu já tenha aqui. Pô, mas tem vários trancados aqui, Calil. Como é que eu faço pra liberar isso aqui, as outras aparências? Fica tranquilo que eu vou mostrar ainda nesse vídeo, tá? Então, por hora, eu tenho essas daqui, hein? Tá? E eu vou escolher essa daqui. Eu vou aplicar esse visual. Em seguida, olha que louco. Eu posso escolher a cor, mano. Tá vendo aqui embaixo, ó? Eu posso trocar a cor. Olha que irado. Mas eu vou deixar, por enquanto, o amarelão mesmo que tá da hora, né? Ou o marrom, sei lá. Vou deixar o amarelão, beleza? Coloquei aqui. Agora, eu posso trocar o torso. Vamos lá. Eu tenho aqui já algumas que eu posso usar. Se eu quiser ver mais distante, é só tirar o zoom, né? Pra ter uma visão melhor. Cara, muito louco. Olha isso aqui, que louco. Mas eu vou usar esse aqui. Então, apliquei o visual. A cor, eu posso escolher. Vocês estão vendo aí, ó. Eu vou deixar essa daqui mesmo. Aplicou. Agora, a gente vai mudar as manoplas. Tem várias aqui legais. Eu vou escolher essa daqui que eu gostei. Vou deixar também... Mano... Ai, que louco isso aqui. Vou deixar nessa cor mesmo. Agora, a gente vai pras calças. Essa daqui eu acho que combina bem, né? Ó, essa daqui combina bem. Vou aplicar. Vou manter a mesma cor. E, por fim, as botas. Vamos lá. Tem várias botas aqui pra gente poder usar. Olha que louco essa daqui. Eu acho que essa daqui combina mais, né? Então, vamos lá. Escolhi. Vou manter essa cor. Beleza. E agora, no caso dos itens, né? Eu aperto lá em cima. Tá vendo lá o R2, ó? Eu aperto o R2. E ele muda agora pras minhas armas. Então, eu posso mudar a aparência. Ó. A original é essa daqui. Eu posso escolher essa daqui se eu quiser. Confirmei. Vamos ver a outra arma. Vou colocar essa aparência. Nossa, essa aqui, a aparência dessa daqui já é legal, né? Mas, se eu quiser, eu posso mudar também. E é mão por mão, né? Eu não mudo as duas de uma vez. As duas eu vou deixar porque elas estão bem legais. Então, basicamente, o meu personagem eu vou salvar. Na hora de sair, você salva. E agora, o meu personagem, como vocês podem ver, ó. Se eu entrar aqui no item, olha ele ali do lado, ó. Ele tá exatamente aquela aparência que eu mudei, certo? Detalhe. Todas as peças que eu mudar a aparência... Eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Elas ficam com esse símbolo aqui, ó. Que parece o símbolo do infinito. Tá vendo ali? Todas as peças que estiverem esse símbolo, significa que elas estão com transmog. E o que isso muda? Bom, o que eu achei incrível aqui no Diablo, galera, é que, no caso desse jogo, eu não sei se nos outros Diablos era assim, mas no 4 ele faz um negócio que eu não vi em nenhum outro game. Pode ser que exista, mas eu não sei. Então, né, tô falando que não sei, não sei. Aqui, o que você põe de transmog não é na peça em si, mas é no slot. Então, aqui em cima, ó. Você tá vendo? A gente tem vários slots, né, ó. O slot do capacete, o slot do torso, o slot das manoplas, da calça, né? E também das botas. Se eu mudar qualquer arma ou peça de traje que está disponível aqui embaixo, vai manter a aparência do transmog que eu escolhi. Olha que incrível! Geralmente nos outros games, né, quando você troca a peça, o transmog vai com ela. Aqui não. Aqui o que você coloca, o transmog é no slot. Então, por exemplo, eu vou ter peças melhores? Claro que vai. Em Diablo, você sempre tem peças melhores, só que a aparência vai manter. Por exemplo, ó, vamos escolher um... Deixa eu ver. Ó, tá vendo aqui esse torso? Esse torso aqui da Batalha Destruidora, nota que ele tem como armadura mais 147 de proteção. Eu sei que existem outros e... Olha isso aqui! Mais 140. Então, eu tenho aqui no meu inventário peças que são melhores, entre muitas aspas, tem que avaliar atributos e tudo mais, raridade. Mas, digamos que eu queira uma armadura de proteção maior. Eu vou mudar aqui. Mudei. Mas olha lá o meu personagem. Ele continua exatamente igual. Por quê? Porque o slot é quem está usando o transmog e isso eu achei incrível. Se eu colocar de novo a peça que eu estava usando, a aparência continua. E a mesma coisa com qualquer outro. Por exemplo, ó, capacete. Eu tenho esse capacete aqui. Ele é muito inferior e tal, beleza. Mas como o transmog está lá no... no slot do capacete, eu troco, mas a aparência do meu boneco permanece. Olha que incrível isso, cara. Eu achei isso sensacional e eu não tinha visto em nenhum outro jogo isso. Galera, se era assim nos outros diablos, né? Podem falar. Eu não sei, tá? Eu realmente não conheço. Então, é interessante vocês me explicar. Mas olha isso, cara. Eu estou adorando isso aqui. Então, agora eu vou pegar, vou colocar de novo do jeito que estava, que eu acho esse elmo aqui muito mais bonito, tá ligado? Coloquei. Vou deixar ele com a cor roxa. Apliquei. Vou no torso. O torso que eu estava usando... Nossa, olha esse aqui, mano! Que absurdo! Carambola! Tem muito torso legal. Olha, esse aqui. Vou usar esse aqui. Roxo também. Olha lá. Beleza. Se eu segurar, ele muda a cor para tudo. Está vendo? Tudo ficou roxo. Notem que tem duas opções ali. Aplicar pigmentação ou aplicar para todos. Se você apertar para todos, ele muda de todo mundo. Mudou de todo mundo. Eu quero que tudo seja agora esse azul. Mudou para todo mundo. Eu quero que seja, sei lá, mano, o vermelho. Mudou para todo mundo. Cara, isso é incrível. Eu achei isso animal. Então, vamos trocar aqui a aparência aqui de você também. Essa aqui continua sendo a mais interessante. Calça. Essa daqui é bem braba, né? Beleza. E por fim, você... Tem uns que é bem parrudo, né? Olha, eu vou colocar você. Então, está aí, cara. Olha lá. Meu personagem... Eu coloquei? Coloquei, né? Ou não? Não, não coloquei. Então, aplicar. Beleza. Aplicar a cor em todo mundo. Está aí, mano. Vem aqui. Meu boneco. Todo bonito. Bito. Lindo. Totalmente transmogado. E é assim que funciona, tá? Aí, tem um detalhe. Está vendo lá em cima? Lá em cima. A aparência. Porque até então a gente está no guarda-roupa, né? Está vendo lá em cima no aparência? Se a gente for lá em cima, R1... Deixa eu salvar aqui. Olha aí. Eu tenho a aparência do meu boneco hoje. Mas eu posso mudar. Eu posso trocar aqui, ó. A maquiagem. Joias que ele está utilizando. Tatuagem eu posso mudar, ó. A cor da tatuagem. Olha aí. Que legal, mano. Apliquei. Salvar. Voltei para o meu guarda-roupa. E agora está aplicado aquelas cores. Cara, isso é muito legal, né? Calil, como que eu faço para que esses itens aqui, ó. Fiquem desbloqueados. Olha eu. Não estava contando. Está vendo aqui que tem um monte bloqueado? O que você faz? Galera, é o seguinte. Deixa eu sair daqui, ó. Olha, eu estava esquecendo de explicar isso aí, ó. Está vendo aqui, ó. Eu tenho vários itens, certo? Cada vez que você vai no ferreiro. Cada vez que você vai no ferreiro e recicla essas peças, automaticamente as suas aparências vão lá para o seu guarda-roupa. Então, por exemplo, eu vou marcar uma galera aqui como lixo para desfazer delas mais rápido. Olha, está vendo? Eu marquei todo mundo aqui como lixo, beleza? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no ferreiro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O ferreiro está ali dentro. Olha. Vou detonar tudo que eu marquei como lixo. Sumiu. Automaticamente a aparência... Não sei se você... Olha lá, está vendo? Transmogrificação desbloqueada. Significa que todas as peças que nós... As aparências das peças que nós reciclamos aqui foram para lá para o uso do transmog. Incrível, incrível. Agora você está sabendo dessas. Se você já sabia, comenta. Se você não sabia, comenta também. Compartilhe o conteúdo para mais pessoas descobrirem isso. Bem-vindo ao Diablo 4. Vocês que vão jogar agora, pela primeira vez, na beta aberta. Se divirtam, que vai ser incrível. Beijo no coração, sucesso. Qualquer coisa que vocês possam comentar para agregar, podem comentar aqui. Que eu não sou o dono da verdade. Eu não entendo tudo. Vocês que são fãs entendem muito mais que eu. E vai agregar o vídeo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.